Pessoal, bora lá passear aqui na cidade de Sorocaba Olha onde eu tô aqui, ó Ônibus da BRT, isso mesmo Você que não conhece a cidade de Sorocaba Cidade de Sorocaba tem quase 800 mil habitantes Eu tô na Avenida Ipanema, isso mesmo Avenida Ipanema Cidade de Sorocaba fica entre as Quarta, quinta cidade maior aqui no interior Do estado de São Paulo, isso mesmo Você que não conhece, ó Tem vários pontos turísticos e bora lá Estamos dando esse passeio aqui, ó Nesse dia de hoje No ônibus da BRT E já deixando um abraço aí para todo o pessoal que trabalha aí no No ônibus da BRT E os outros ônibus também aqui da cidade de Sorocaba Pessoal levanta cedo, hein Levanta cedo Pra fazer a locomoção aí Do pessoal que trabalha E ó Agora eu conto uma coisa para vocês A linha do BRT é top, hein É rápida, linha rápida Parece um trem Olha o fundo do ônibus aí, ó Olha o fundo do ônibus O ônibus é grande E eu bora lá, ó Tô nesse passeio aqui E compartilhando com vocês aí Do canal e compartilha o vídeo também Antes o pessoal aqui da Avenida Ipanema sofria muito O pessoal que trabalha com ônibus Porque eram duas faixas Essas duas faixas aqui O pessoal estacionava para o lado de lá Ficava difícil Os ônibus Atrasavam muito Era lento Mas depois que fizeram a BRT aqui Ficou top, hein Linha rápida Linha rápida E nós bora lá Vamos aqui Dar esse passeio Que estamos A uns 4, 5 quilômetros Aqui do centro Da cidade de Sorocaba E você que nunca andou Do ônibus da BRT Aqui que mora Aqui em Sorocaba Anda, hein Bom Macio Pensa nos ônibus macio, hein E você que mora em outro estado Outra cidade Venha conhecer a cidade de Sorocaba A cidade de Sorocaba tem vários pontos turísticos Isso mesmo Tem o Quinzinho de Barro Quinzinho de Barro É o zoológico aqui da cidade de Sorocaba E depois tem também Fazenda Ipanema Que fica aqui em Peró Fazenda Ipanema Onde é a primeira fábrica de ferro do Brasil Isso mesmo Um lugar gostoso de você passar Com a família ali Aberto Me parece quase todos os dias lá Fazenda Ipanema Dom Pedro II O segundo veio por seis vezes lá Dom Pedro II falava dezesseis idiomas Então é interessante você pegar um guia lá E você tá conversando com o guia Perguntando Porque tem história, hein Sorocaba É a cidade dos tropeiros O pessoal antes aqui Eles faziam transporte com burro Com mula E nós aqui, ó Nesse passeio Hoje nós estamos aqui nesse Ônibus da BRT Aqui, ó Grande, hein Grande Interessante Interessante Esse ônibus aqui O tamanho dele Olha pra você ver como que é Olha aqui, ó A fila de carro aí, ó Ó, o ônibus ele tem A principal aqui, ó Essa pista aqui é dele, ó É do ônibus da BRT Então ninguém entra aqui, ó Todo o pessoal respeita O pessoal que andar aqui é mutado Então tem uma A conscientização por isso daí Por isso que o ônibus é Expresso rápido E cada casinha dessa daí É um ponto de parada, ó Ele para automaticamente Interessante Muito interessante mesmo Você que nunca viu Nunca andou Ó Aí o pessoal entra E aqui passa a roleta Paga o bilhete E as portas se abrem Aqui, ó As portas se abrem O pessoal entra Embarca e, ó Bora pro centro Aí tem algumas pessoas Que param Nos bairros E ele vai Intercalando As paradas aí E, ó Parabéns, né O pessoal A cidade que implantou aí O BRT Como Sorocaba Outra cidade aí Que tem Vale a pena, hein Vale a pena aí O pessoal Expandir isso daí Nós estamos aqui ainda Na Avenida Ipanema Já no cruzamento Aqui com a Itavovu Você que mora Aqui na cidade de Sorocaba Conhece a cidade de Sorocaba Já sabe onde nós estamos Olha aqui, ó Estamos bem perto Do Carrefour Já próximo aqui Na Itavovu Nossa cidade de Sorocaba Uma cidade Bacana Pra andar de bicicleta Ao lado Você vê a pista De ciclismo O pessoal aí Faz a caminhada Anda de De bicicleta Tranquilo, hein Tranquilo Ó, nós estamos nesse dia Dando esse passeio aqui, ó Ô, ônibus BRT Você tá Passeando aí Você tá dentro da tua sala Comigo Dando esse passeio aqui, ó E não tá pagando nada De passagem Conhecendo aí Um pedacinho Da cidade de Sorocaba E já estamos próximo Do cruzamento aqui Esse cruzamento aqui, ó É o Aqui Já entra Avenida Itavo Avenida Ipanema Do lado de lá Da outra pista Já é Avenida Itavovu E estamos próximo aqui Do Carrefour E o movimento Agora, ó Meio do dia Tá tranquilo o movimento Mas quando chega a tarde Isso daqui É carro pra todo lado, hein Agradecendo aí A todo o pessoal aí Que nos assiste Que nos acompanha O pessoal aí Que escreve no nosso canal Aí Deus abençoa Continua nos ajudando O intuito nosso aqui É que cada vez mais Tá melhorando Levando informações Levando ponto turístico É Mostrando pra vocês O lugar confiável Que vocês podem ir Aonde eu chego Eu pergunto Aonde eu posso Ficar Onde eu posso filmar E eu quero Transmitir também Essa segurança Pra vocês Aí que nos assiste Deus abençoa a todos, ó E estamos aqui, ó Já Um pouco mais Nós já vamos ver Um pedacinho Da cidade de Sorocaba Ao fundo, ó Cidade de Sorocaba É grande, hein É muito grande E nós já aqui Vamos terminar esse vídeo Agradecendo já O motorista aqui Um ótimo motorista Que nos trouxe, hein Parabéns aí O motorista Tá de parabéns E nós aqui Agradecendo a todos E os demais Que ficaram Boa viagem Boa viagem Pro motorista Que Deus abençoe ele Seu trabalho Sua família E nós vamos terminar Aqui o nosso vídeo Mais um ponto Nós termina O nosso vídeo Deus abençoe a todos Fica com Deus Tchau Tchau